Quando entre a gente fica tudo bem O céu fica mais claro e o sol sorri também Mas quando a gente briga o céu se zanga e chora Pode reparar no temporal lá fora E é pra lavar de vez qualquer rancor Pra trazer a paz pro nosso amor Pode reparar que é sempre assim Depois da chuva a gente vai se amar Sem fim, depois da chuva a gente vai se amar Briga pra que então? Se a gente tá perdendo o tempo Desconda sua raiva na minha boca e vai me beijar daquele jeito Briga pra que então? Se a gente tá perdendo o tempo Desconda sua raiva na minha boca e vai me amar daquele jeito Quando entre a gente fica tudo bem O céu fica mais claro e o sol sorri também Mas quando a gente briga o céu se zanga e chora Pode reparar no temporal lá fora Que é pra lavar de vez qualquer rancor Pra trazer a paz pro nosso amor Pode reparar que é sempre assim Pode reparar que é sempre assim Depois da chuva a gente vai se amar Brigar pra que então? Se a gente tá perdendo o tempo Brigar pra que então? Se a gente tá perdendo o tempo Desconda sua raiva na minha boca e vai me beijar daquele jeito Brigar pra que então? Se a gente tá perdendo o tempo Desconda sua raiva na minha boca e vai me beijar daquele jeito Brigar pra que então? Se a gente tá perdendo o tempo Desconda sua raiva na minha boca e vai me amar daquele jeito Oh,arena Oh, specialized Oh,웅 Oh, measurement Oh,それ Oh, ah, McKenzie A CIDADE NO BRASIL